Ei, eu disse divirtam-se! Começou, firmou, firmou! A família tá reunida, começa a partida do jogo da vida, meu bro Tudo bem, tudo bem, tá bom? É uma sigla, que para nós muito significa a firma Para ser homem primeiro tem que ser feito Projeto concreto de vida e afeto No dia lento, a mão verdadeira e completo Meu verso no inferto, devagar inicio o processo Misturando numa panela, dignidade e vontade de união Que dá certo, dá certo, então se liga no nosso som 3D, pulsando forte o coração, tá legal pra você Imagine pra nós, enrola minha língua, mexida, moringa, pimba A nossa voz, vassoura rota, puxa a maldade pro ralo Prosperidade, bondade, fraternidade Amizade, humildade, dignidade, verdade, vontade É disso que eu falo 3, 3, 3, 3 3, 3 3, 3, 3, 3 3, 3, 3 Se inscreva no canal